E o governo de São Paulo anunciou que a empresa chinesa Huawei vai investir 800 milhões de dólares na construção de uma nova fábrica em São Paulo. O anúncio foi feito durante um encontro com representantes da empresa e o governador de São Paulo, João Doria, que está no último dia da missão na China. A cidade que vai receber a nova fábrica será anunciada nos próximos meses. Além disso, Doria participou da inauguração do primeiro escritório comercial de São Paulo no exterior. Segundo o governo, o local construído no coração de Xangai promete ser um espaço para negociações com o objetivo de atrair novos investimentos para o Estado paulista. Ação profissional, eficiente e criativa para gerar novos empregos e novas oportunidades aos brasileiros de São Paulo. A missão China é a quarta missão empresarial de São Paulo e foi organizada pela Invest SP, a agência de promoção de exportações e investimentos do Estado. Tchau! parity o